Nossa, o cara tá lá em cima da montanha, ó. Que isso, ó lá. Não, e adivinha quem que é o alvo? É ele? Nossa senhora, que demais. Ele já tá muito rico, velho. Ai, ai. Duas missão em uma. Podia cair uma sniperzinha aqui. Uh, caiu! Caiu! Será que eu enxergo ele daqui? Eu tô enxergando, eu tô enxergando. Já era, morreu! Uh! Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Ah, eu fui expulso, caralho. Eu fui expulso, mano. Oh, vocês me expulsaram, hein? Vocês são desumildes. Ai, cara. Ai, ai. Ai, bora. Foi sem querer, velho. Eu tava com o seu servidor. Os seguidores do Saviis que entram loucamente. Sou esse japonês esquisito, hein? Vou que caia agora mesmo. Ai, lá vamos nós. Salve, rapaziada, todo do chat. Imóveis. Imóveis. Tenta trocar o DNS, Maristela. Às vezes resolve. Tem gente aqui. Eles vão aonde? Vamos cair junto, vamos cair junto, vamos cair junto. Bora. Nossa, o espalho está muito... Separado. Desunido. Isso. Então, bora, azul. Ó, dei um visor aqui. Não tem ninguém cair no que mais vai. Uh! Ah, não. Eles são por cima. Hora de trabalhar. Nossa, mas tem o quê? Três esquadrões aqui? Quatro? Vou atrás, vou atrás, vou atrás. Rrrr! Eu preciso só de arma. Ó, a caçada não sabia que você tá... Já vi. Deixa comigo. Joga ali pra prisão. Tô vendo, tô vendo. Sério? Entrando. Atento, nunca dá certo mesmo. Só não morre. Não, morri não. Mas quase morri. Vai, caralho. Uh! Tô chegando. Devei um. Tô chegando, tô chegando. O outro tá ali, ó. Vinga pra nós. Calma aí. Ah, já vi, já vi. Foi dois. Falta só mais um, que tá ali no amarelo ali, ó. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Calma aí, deixa eu dar uma resetada aqui. Ai, 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 ai. Meu Deus, eu não vou ter uma resetada em mim. Não é possível. Que inferno de arma. Vixi. Aí o cara deu a posição demais, velho. Tô voltando, tô voltando. Você matou os caras? Matei, matei. Boa. Era só um, mano. É que a merda da... Ah, vocês têm um nome tudo parecido. Corvo e ogro? Difícil. Vai, ogro. Vai, ogro. Ah, mas falta, né? Falta um pouco. É, falta só um pouquinho do ogro. Eu vou dropar aqui, pra você que eu vou pegar aquela caçada ali, ó. Beleza. Tô nem buscar. Vamos pegar... É, boa. Pega essa caçada ali. Imagina o dar no mostrante, ia ser bem legal. Quem precisa disso? Eu queria... A gente ia ganhar uma grana da porra. Vamos comprar o... Vamos comprar o... É ele? Nossa senhora. Que demais. Você já tá muito rico, velho. Ai, ai. Duas missão em uma. Podia cair uma sniperzinha aqui. Uh, caiu. Caiu. Meu Deus, mano. Será que eu enxergo ele daqui? Eu tô enxergando, eu tô enxergando. Já era, morreu. Caralho. Meu Deus, já comprasse algo. Caralho. Que isso? Mano, que isso, velho? Ai, ai. Que isso, velho? Caralho. Olha, tem mais um lá, ó. De HDR mesmo, que dá mais certo, velho. A gente vai comprar a selfie, Vant. Opa! Opa! Olha aqui. Vamos pegar a outra direitinha. Vamos pegar a outra direitinha. Ah, não, não. Vai dar merda. Vai dar merda. Corre, corre, corre. O que? O que aconteceu? Ali em cima. Ali em cima. Se o maluco pegar a gente dali, de cima ele mata todo mundo. Atravessando a rua aqui. Nossa, derrubou tudo. Aí, desceu, beleza. Tá, tá, tá chiquinho, mano. Tá vindo aqui, tá vindo os dois aqui. Já foi em cima. Mano, o modificador de headshot dessa arma tá bizarro de forte, mano. Tá sem chute. Foi. Mano, tá muito forte essa merda. Vai se ferrar, velho. Na moral, mano. Ó, storage town, hein. Essa galho tá muito... Nossa, esses caras vão tá na montanha? Não. Vão tá no trem já. Nossa, esses caras subindo no raio do... Cara, eles vão tá... Essa questão é em cima? Não tá de... De gosto, tá de high alert. Exatamente. Peguei o loadout. Ó lá, lá em cima, ó. Calma aí, deixa eu dar uma... Deixa ele dar uma paradinha. Uh, os caras mexeram na hora, velho. Triste. Tem, 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 tem... Aonde, aonde? Esquerda aí, né? Foi? Boa. Tem mais lá em cima, velho. E tem uns caras tretando ali, ó. Você tomou lá de cima? Lá em cima, lá em cima, curvão. Lá em cima, na esquerda. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu vi, eu vi, eu vi. Tá ali assim, mais ou menos, né? Eu comprei... Eu comprei um ataque de precisão aqui, mano. Boa, boa, boa. Uma oi aqui. O cara tá no postão ali, ó. Ele tava tretando com o cara lá no prédio que eu marquei, ó. Lá em cima. Que isso? O cara tá bem do caminhão, eu acho, mano. Certeza. Nossa, minha arma atira. Ah lá, pulou, pulou pra direita. Não é possível que esse cara vai continuar aí. Tá dentro do caminhão. Era uma vez, caminhado. Opa. Tomou da onde? É, eu ia finalizar ele, mas tem mais gente. Tirei o escudo de um. Tem um PQD. Joguei ataque lá em cima. Derrubei o PQD. Boa. Tinha um embaixo aqui, ó. Já era, já era, já era, já era. Tem mais, hein, tem mais, hein. Será que é o cara que eu derrubei? Eu não sei se ele foi direto, velho. Vê aí se foi. Tem dois. Finalizei. Tá aqui dentro, tá aqui dentro. Tá aqui dentro, subiu. Carregar. Foi. Nossa, quase me matei. Nossa senhora. Uh, cuidado. Já foi as duas C4. Pode ir. Tá em cima, tá em cima. Tá em cima, tá em cima. Foi, 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 foi. Boa. Nossa, que isso, cara. Nossa, velho. Tô sem escudo. Tretar sem escudo é foda. Ah lá, lá, lá. Acabei de ver um ali. Já viu? Tá de gosto. Passou correndo. Esse aí tá de gosto. Vou subir nesse prédio aqui, ó. Nossa, o maluco caiu aqui em cima. Que desgraçado. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aonde que ele tava? Tô no colete. Tomei, dei dano nele. Tirei o escudo. Deu bem aqui. Tá ali, ó. Espera. Chegou na animação de... Nossa, tô sem colete. Ai, mal. Esse cara? Ué, dei dano num cara invisível aqui. O cara sumiu. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó, grau. Tirei o escudo de novo. Tá aqui, ó. Foi? Boa, grau. Foi. Cacinha. Acho que a cara não vai dar mais nada pra nós. Olha lá, ó. Que isso, que visão, hein, tio. Tem uns caras em cima do prédio ali, ó. Ah, é o caminhão. Pulou. Pulou. Deixa eu ver se eu tenho a visão daqui. Tinha self, tinha self. Boa. Que boa, eu matei. Tem mais um descendo. Derrubado. Derrubei mais um. Dei dano no terceiro. Tá atrás dessa casinha aí, ó. Tá um hit, tá um hit, tá um hit. Foi de base. O cara tinha selfie. Esse cara aí tinha selfie, ó. Já era. Vambora. Tem mais, tem mais, tem mais. Tem mais lá com o ogro, ó. Opa, opa, opa. Tô chegando, grau. Boa, boa, boa. Tem mais, não tem? Cuidado, cuidado, Sabitz. Nossa senhora. Aqui foi um. Boa, boa, boa. Ai, é o escudinho que eu precisava. Que delícia. Nossa, peraí. Peraí, 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 peraí. Bora de carro, bora de carro. Vem, 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 vem. Vem, Sabitz, vem, Sabitz, vem, Sabitz. Bono e a gente já fica safe aqui. Olha lá, eu soltei um vant sim. Parece que os caras não estão usando muito gold nessa partida. O que aconteceu? Tem um cara naquela casinha azul ali, ó. Mas acho que compensa mais pegar esses caras saindo da safe aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Dá cara, dá cara. Tirei dano. Oxe, tirei dano. Foi foda, hein. Dei dano. Tá aí ainda. Olha lá, olha lá, ó. Mas não é possível que os dois caras vieram pra cá. Entraram na casa ali? Entraram. Agora eu vi. Sim, entraram na casa. Tacar ser quatro anos brabo aqui, ó. É, deu não. Olha lá, ó. Derrubei um aqui, ó. Em cima aqui, ó. Boa, 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 boa. Isso. O outro meteu o pé. Como que ele fugiu? Que isso? Não, ele vai fugir não. Ele tá indo lá na caixa, ó. A balinha que ele vai tomar aqui. Uma balinha nunca antes vista. Ixi, já mataram ele. Não, tem dois caras juntinhos ali. Dei dano. Calma aí, tem um atrás do negócio ali, ó. Escondido. Já era. Um já era. Eu acho que ele tava ressando, não era? Eu não entendi nada. Entendi. Foi nada, velho. Calma aí, eu acabei de ver. Tá vindo aqui, ó. Tirei o escudo. Só finalizar. Boa. Boa. Mano, esse cara vai tá na montanha, velho. Acabei de ver, ó. Ó, tem um aqui, velho. O cara tá ali, ó. Dropa, dropa aqui então aí, ó. Dropa aqui então aí. Dropa o resto, dropa o resto. Valeu. Ô, é só nós e um cara. Eu já tô vendo ele. Não, é verdade. É só nós e um cara. Ele tá lá, ó. Aquela pedra ali que eu marquei, ó. Levante, levante, levante. GG, quero ver ele sair dali agora. Não é possível que esse cara vai ficar escondido ali. Será que eu acerto no escopo daqui? Imagino. Eu dei um seco nele já. Lindo por aqui. Já era. Uh! Uh! Que maravilha! Caralho! Lindo, 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 lindo. Ave Maria! Até lourdes. Imitação de corno. Linda partida. Que que é isso, cara? Brabíssima, mano. Brabíssima. Só lutei de jiu-jitsu nesse jogo. Não, que isso. Só lutei jiu-jitsu. Só brigo deitado. Fica tranquilo, né? Que todo mundo ajuda. Nossa, essa mulherzinha minha é muito esquecida, cara. Que que é isso? Que skin estranha.